Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, mato a tua sede Arma minha rede, vou te balançar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, mato a tua sede Arma minha rede, vou te balançar E Mestrinho! Oi gente, eu sou Fernanda Santos Eu sou Paulo Marcos E nós estamos aqui para convidar vocês Para o nosso acampamento online Acampamento como assim? Então vamos acampar, sexta-feira estaremos participando aqui com você De um bate-papo, de uma experiência de camp virtual Nós estaremos com convidados Manu e Rubens Do Camping Mucu G E ainda Deni e Catu Da Kombi Maria Bonita Então queremos contar com a sua presença, a sua participação, o seu comentário Se você quiser participar também manda um vídeo para a gente Qual é a ideia? Um Camping Digital Nós vamos fazer um acampamento para falar um pouquinho sobre os desafios de ser campista e de participar do campismo e também desse momento difícil que estamos vivendo de pandemia no mundo Exatamente, teremos ainda a participação da Kombi Terezinha, como vem Conhecendo o Brasil e MPB na estrada e muitas surpresas para vocês E tem mais, tem mais, tem brinde, participe, venha com a gente, é sexta, 18 horas, 6 da tarde, nas nossas redes, arroba PM, voyajando E arroba Fernanda Santos Coité, tem Facebook, tem Instagram, tem Youtube, tem de tudo, é só seguir a gente aí nas redes sociais Queremos que você acompanhe também no Youtube e aí é bom você curtir e comentar nesse canal que a gente está divulgando aqui Beijo e até sexta! Tchau!